Programa não recomendado para menores de 10 anos. Já passamos pela vaidade, ganância, luxúria, inveja. Chegou na gula. E aí, professor, doutor Gustavo Trevisan, gula. Pois é. Porque não é só gula por comida. Isso aí. Tem tantas outras gulas. É isso aí. É não estar satisfeito também. Mas repara que é tudo uma questão de insatisfação. Insatisfação e principalmente de não tomar consciência da sua vida, da sua história, daquilo que te faz fazer o que você faz. E a gula é interessante porque logo a gente associa, e aí é a sua área, a comida. Com certeza. Logo a gente associa aquela necessidade do além do que você precisa. Mas a gula é muito mais complexo que isso. A gula também é o excesso do excesso do excesso do excesso. E tem uma coisa importante. A gula é um sintoma de você estar escondendo alguma coisa. Porque quando existe um vazio em mim, eu vou descontar em alguma coisa, em alguém. Para preencher esse vazio. Perfeito. E que pode ser com várias coisas. Perfeito. Não estou bem. Mas também tem aquele detalhe que tudo, quando a criança ou chora, ou diz o quê? A mãe vai lá, peito. Mãe vai lá, está com fome. Não é bem assim. Quando a gente quer agradar alguém, a gente faz o quê? Comida. Bom, mas em compensação, eu tenho certeza que a gente vai ter um banquete celestial nos aguardando. Olha assim, figurativamente, como tudo é em torno de comer, comemorar. Incrível. A gente não consegue, mas eu creio muito que isso era pela dificuldade do acesso aos alimentos. Então, era um momento em que você reunia. Por que a gente vê uns quadros antigos, ou até umas gravuras, em que você tem ali as aves, enfim, todas as caças, e de repente você tem um bolo. Eu falei assim, mas não está combinando, né? Isso aí é sobremesa. Mas é que o açúcar, ele era uma noção de poder. Então, eles colocavam tudo à mesa. É uma luxúria. Uma luxúria. Para poder mostrar. Agora, fala um pouquinho, Gustavo. A gula, veja bem. A gula, ela é sinal de que o seu organismo, o seu corpo, está descontando em alguma coisa, em algum prazer, algo que lhe falta. Então, antes de mais nada, a gula é falta de consciência, da sua história, das suas dores, de quem você é. Muito se fala, ah, eu engordei, é porque eu estou ansioso. Então, repare que a gula, ela sempre é secundária de um vazio, é sempre secundária de uma falta de sentido. Isso serve para tudo. E a gula, ela te ajuda a esconder o que realmente te faz sofrer. Eu me lembro do Padre Léo, ele contando uma história, que uma mulher chegou para ele e falou o seguinte, olha, meu casamento está em ruínas, eu não sei mais o que eu faço. E o Padre Léo falou assim, sai da igreja. Você falou, como assim sair da igreja? O que ele quis dizer? Você está todo dia aqui, mulher. Eu chego aqui, você está aqui. Eu saio, você está aqui. Eu vou passar aqui para pegar alguma coisa, você está aqui. Cadê você com o seu marido? Interessantíssimo. Então, olha, isso é gula. É. Isso é gula. Ou seja, ela desconta a insatisfação de um relacionamento ou de alguma coisa do marido e vai para a igreja, como se a igreja fosse saciar aquele vazio que ela não conseguiu dar significado. E por isso o Padre Léo falou assim, é importante que você venha, o que ele quis dizer. Mas é importante que você também esteja em casa. Então, quantas pessoas abandonam as suas famílias por conta de uma religião? Sim. Abandonam as suas famílias por conta de um projeto, de um propósito, que perde o sentido porque para conquistar alguma coisa eu não posso deixar rastro de sangue. E a gula é isso. A gula é, para eu me satisfazer de alguma coisa, eu tenho prejuízos e mais prejuízos. Então, a gula também abre espaço para os vícios. O cigarro, a bebida, a noitada, que é um vício. A balada. A balada. Tem pessoas que não conseguem ficar sem sair. Eu atendo gente que chega no meu consultório direto, de uma noite. Eu falo, bom, a mudança de vida não mora aí. Então, a gula é todo sintoma e todo comportamento que faz você se desviar ou compensar de algo original. Que pode ser um trauma, pode ser um vazio, uma falta de sentido, uma falta de espiritualidade. E aqui não estou falando de religiosidade. A espiritualidade tem a ver de propósito de vida, de sentido de vida. Então, quando falta o sentido, eu preencho alguma coisa que me traz prejuízo. E sempre é um prejuízo, né? Quando a gente está no excesso, o corpo reclama. Sabe que eu gosto muito do Monsenhor Escrivá, que ele tem algumas frases que são ótimas, mas uma eu adoro. Ao corpo devemos sempre dar um pouco menos do que ele nos pede, senão ele nos atraiçoa. É incrível, né? Não dorme tudo aquilo que você está querendo. Tocou o despertador, levanta. Tem assim umas... Dentro das falas dele, são muito interessantes. E de fato, é a obra que faz o ser humano crescer em direção a Deus, através do trabalho. E da virtude. Sim. E ele não tinha noção nenhuma de neurociência, quando ele falou isso. Não, meu Deus. E hoje a gente entende que o nosso cérebro vai optar sempre pelo mínimo esforço e pelo prazer. Sempre. Sempre. Então, não espere do seu cérebro ficar animado com você para levantar às 5h30 da manhã para ir para a academia. Não espere dele. Então, tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem vontade. E é isso que o Escrivá fala. E a disciplina. Sim. Mas para tudo. Para tudo. A disciplina é algo assim que temos que colocar na pauta do dia para absolutamente tudo. Porque com disciplina, você vai acordar e vai fazer o exercício que eu peço tanto para todo mundo, né? Claro. E o dia que as pessoas entenderem que as duas pernas para uma saúde adequada é atividade física e exercício físico. Porque eu fico impressionada como Deus nos deu coisas incríveis e que agora, quando a gente descobre, estavam ali. Estavam ali. Você fazia atividade, exercício? Estava ali. Por isso que a gente vê tantos artigos. Ah, porque quem come fibra não tem câncer. Depois você vai lá atrás e vai estudar todo o processo pelo qual a sua microbiota intestinal, ao comer aquela fibra, produz. Um ácido, por exemplo, butírico, que quando cai na corrente sanguínea, vai lá numa célula que começou a crescer torta e faz uma morte celular programada. Incrível, né? Gente, o corpo é maravilhoso, mas ele precisa de disciplina. E talvez você em casa esteja se perguntando agora e, poxa, eu me enquadro nisso. E aí tem um antídoto interessante. Opa, vamos lá. Aprenda a renunciar as coisas. Hum, difícil, né? Uma vida com satisfação e gratificação, ela também é feita de renúncias. A renúncia faz você escolher melhor o que é a sua vida para você merecer. A renúncia é muito importante. Não há um bom casamento sem renúncia. Não há uma boa religiosidade sem renúncia. Não há uma boa alimentação sem renúncia. Portanto, aquele que comete e que é escravo da gula, são pessoas que não conseguem administrar essa virtude, que é renunciar àquilo que tem que renunciar. E como é importante, né? E como é difícil, mas tão importante. Nossa, gente, esses programas estão bárbaros. Eu não sei o que vocês estão achando, né? Mas aqui o povo em volta está batendo palma, assim, quando se fala alguma coisa, né? E a frase que eu mais amei foi aquele detalhe do invejoso que olha o bastidor dele no palco do outro. Ele compara. Gente, isso é o máximo. Não, isso é o máximo. Bom, eu sei que gula tem vários tipos. Porque você diz assim, ah, é comer muito? Também. Mas sabe aquelas pessoas que não comem muito, mas comem extremamente refinadas. Só querem comer as coisas. Isso também é uma forma de gula. Tem um livro bárbaro do padre Paulo Ricardo que fala disso. E até aqui, acho que da editora Canção Nova. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Vou perguntar para a nossa produtora. É um olhar que cura, se eu não me engano. Perfeito. Fantástico. E ali você aprende, assim, e ele começa com rula, né? Que é uma benção. Bom, já passamos por tantas, né? E agora nós estamos chegando praticamente ao fim. E adivinha qual vai ser o sexto pecado capital? Ira. Conversamos amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.